Então, primeiramente, eu vou ligar ele aqui na parte de fazer teste de resistência ou continuidade, né? Vamos testar. Então, nós temos 5 ohms aqui. E agora nós vamos testar a tensão para ver quanto que nós temos aqui. Meu Deus! Ai, esqueci de mudar... Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para trazer mais uma dica top para você. Eu quero te mostrar esse meu novo alicate amperímetro. Esse alicate é muito top. Eu vou te mostrar daqui a pouco por que eu escolhi esse modelo, por que ele é tão top assim. E no final desse vídeo, eu vou mostrar uma função que ele tem aqui, que eu achei que é a principal função que pode te ajudar muito e pode até salvar a sua vida. Então, eu quero te mostrar isso aí no final. E enquanto isso, eu vou te mostrando todas as funções desse alicate aqui. Eu já estou utilizando esse modelo de alicate já faz alguns dias. Eu tenho gostado muito. E você sabe, quando eu descubro algo muito bom, eu não consigo ficar sem compartilhar com vocês. Então, por isso que eu quero te mostrar várias funções desse alicate. Eu quero te mostrar aqui, de uma maneira resumida, né? O que que ele faz. Então, esse alicate, ele mede, né? Ele mede tensão AC e DC, corrente alternada e corrente contínua, de até 600 volts. Ele mede corrente, através da garra aqui, mil amperes. Ele mede resistência, mede frequência. Ele tem a lâmpada aqui, ó. Olha só. Oh, coisinha boa. Isso aqui ajuda muito quando você vai fazer a medição aqui, ó. Tanto com a garra, quanto com as pontas. Isso aqui ajuda muito. Essa lanterninha aqui no quadro escuro. O display dele também é iluminado, ó. Você consegue acender e apagar aqui o display dele, ó. Isso aqui facilita muito também. Ele tem o data hold, para você marcar a unidade medida que você mediu ali, o valor. Filtro passa abaixo. Ele mede continuidade. Ele desliga automaticamente, se por acaso você esquecer ele ligado. Ele mede continuidade. A amostragem dele é três vezes por segundo. Ele tem alarme de bateria fraca e é categoria 4, até 600 volts. Então, esse aqui é um alicate que vai ajudar muito. O modelo desse alicate é o AD7890 da Excel Manaus. Eu conheço a Excel já faz pelo menos uns 15 anos. Mas, infelizmente, eu não tinha tido ainda ferramentas deles. Eu conheci a fama, é uma ferramenta, uma marca muito boa. E, graças a Deus, eu estou conseguindo utilizar agora essa ferramenta. Então, primeiramente, eu vou ligar ele aqui na parte de fazer teste de resistência ou continuidade, né. Vamos ver o que ele vai falar aqui. Vamos testar. Então, ele está dando aqui continuidade. Ele está apontando que tem continuidade com o Bip, né. E ele está falando aqui que tem 5 Ohms. Ó. Então, nessa resistência aqui, nós temos 5 Ohms. Isso é uma resistência de chuveiro. É um modelo um pouco diferente, mas é uma resistência de chuveiro. Então, nós temos 5 Ohms aqui. E agora nós vamos testar a tensão para ver quanto que nós temos aqui. Meu Deus! Ai, esqueci de mudar. Mas não precisa mudar. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa é a parte mais top desse alicate. Se já aconteceu isso com você, né. De você queimar alicate amperímetro, você esqueceu de mudar para a faixa de tensão, né. Comigo já aconteceu. Isso não aconteceu com você. Alguém aprontou isso com você. Você emprestou para alguém e alguém queimou. Esse é o grande diferencial desse alicate. Olha só. Se você prestar atenção aqui, ó. Ele só tem a função desligado e ligado. Ou seja, você liga esse alicate. Você testa tudo isso que eu te falei. Você faz todos esses testes sem mudar mais nada. Você não precisa ficar achando a seleção de corrente, de tensão, de resistência, disso, daquilo. É tudo num só. Ó. Eu não vou mexer aqui. Nós vamos fazer o teste. Ó. O teste de continuidade. E também a resistência, né. Deu 5 ohms aqui. E automaticamente, sem mexer, eu venho e já ligo aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ele já está dizendo para mim que eu tenho 126.5 volts. E ele vai alternando aqui, conforme vai variando a tensão. 126.4. Ó. E ele me diz também a frequência dessa minha rede, ó. Está alternando entre 60 hertz. Então, ele está mostrando que a minha rede está em 60 hertz e 126,4. Então, eu consigo fazer todas as medições sem tirar nada, sem mexer em nada aqui. Vamos medir agora essa bateriazinha aqui, ó. Então, olha aqui. 4,13 volts. E você note aqui que ele já está me dizendo aqui que é corrente contínua. Olha o sinalzinho aqui. Ó. Corrente contínua. Quando eu jogo aqui, ele já me está dizendo lá, ó. Corrente alternada. Olha só. Corrente alternada. Esse alicate é um alicate completo. Se eu quiser medir a corrente, automaticamente vai medir também. Não vou precisar mexer em nada. Bom, então, basicamente, os diferenciais desse alicate, ele faz todas as medições que a maioria dos alicates faz. A grande diferença é que ele mede a frequência e temperatura também. Você consegue medir a temperatura através do conector aqui, que não está aqui agora, mas você coloca aqui o termopar e você consegue medir a temperatura também. Agora, a principal função que eu queria te mostrar é essa aqui, ó. Você detecta a tensão sem contato. Então, o que você faz? Você aperta esse botão aqui, ó. NCV. Aqui, ó. Você segura ele. E ele percebe que existe corrente ali. Ó. Ó. O neutro. Ó a fase. Vamos desligar. Isso aqui, ele pode salvar a sua vida. Além de agilizar muito, muito mesmo o seu trabalho. Você vai mexer num quadro. Você desligou ele. Primeira coisa que você faz? Você vê se tem tensão. Você só quer ver se deu certo. Se está energizado aquele circuito, você vem olhando. Quer um exemplo muito bom para você utilizar? Você não sabe onde está interrompido o circuito. Você não vai abrir o cabo em vários pontos, depois tem que isolar com alta fusão, fazer toda uma isolação, para simplesmente detectar se tem tensão ou não. Você quer achar onde o cabo está interrompido. Você consegue através desse dispositivo aqui de uma maneira muito simples. Você vem procurando em vários pontos. Você consegue saber até onde está energizado e a partir de qual ponto não está mais energizado. Então você sabe que naquele espaço é onde está o problema. Então pessoal, como todo mundo fica me perguntando de link, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de onde você consegue comprar esse alicate aqui. E também tem outros modelos de alicates e multímetros da Icel, que é uma marca confiável. Pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações. Me diga aí qual foi a função que você mais gostou desse alicate. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e 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 um